Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai continuar a nossa série estudando REITs, vamos falar do Gaming Leisure Properties um REIT que loca imóveis para operadores de cassino, faz um bom tempo aí que o pessoal tinha me pedido para falar dele mas eu tinha achado muito parecido com o VIT, o VICI, que tem vídeo no canal então depois eu vou colocar aí nos cards para vocês verem enfim, uma ideia é sempre ver coisas novas, mas a gente já viu um monte de REITs começamos a repetir alguns aí no Triple Net Lease e tal então vamos dar uma olhada aí no Gaming Leisure ele tem uns pontos interessantes aí que o diferenciam, por exemplo, do VIT, dos outros REITs enfim, o business, a apresentação agora de março de 2021, o business é bem simples eles têm os imóveis, alugam para esses operadores de cassino lembrando que quem é responsável pela atividade em si é o operador, ou seja, pelo cassino, pelos jogos administração do hotelaria, os eventos, lembrando que o cassino não é apenas o jogo ali geralmente tem um hotel grande envolvido, todas as torres altas aqui, são grandes hotéis tem eventos de lazer, então geralmente são temáticos, alguns tem shows, alguns tem teatro com apresentação outras coisas temáticas, então as fontes de receitas são variáveis mas o REIT mesmo, ele ganha com aluguel, geralmente são contratos longos do tipo Net Lease, Master Lease, então é uma forma de você estar exposto numa indústria que é mais assim, é um negócio regulado, tem os seus poréns só que o PRO REIT é muito simples, você tem um imóvel a pior das hipóteses, está sempre com um imóvel, no caso de um desastre bom, os destaques aqui do nosso Gaming Ledger ele tem uma, esse modelo de negócio garante uma geração de caixa muito tranquila, muito sólida, a gente já viu nos outros vídeos que essa atividade de jogos, ela é bem resiliente em crises financeiras é claro que esse ano a gente teve a pandemia que era muito cisne negro e foi uma crise sanitária, então teve que fechar os cassinos acabou impactando bastante o setor, mas quem sofreram foram os operadores os REITs meio que receberam 100% praticamente dos aluguéis então, claro que é ruim como um todo para a indústria, ficar fechado você tem um incentivo para digitalização muito alto agora então tem a preocupação dos jogos online meio que substituírem um pouco os cassinos mas os REITs financeiramente não sofreram nada e assim, os bons cassinos, a gente já vai ver que ele tem um portfólio de qualidade é muito mais uma experiência que o jogo em si é claro, o jogo é importante, mas é uma experiência você vai lá, fica hospedado no hotel, vai pro cassino, aproveita as atrações então, enfim, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte depois, vamos ver, isso aqui é um índice da apresentação depois a gente vê mais sobre o balanço, umas transações e vamos lá, e tem por isso então, o Game Ledger Mover View eles têm 50 propriedades em 17 estados então, aqui tem uma diferença muito importante para o REIT o REIT foi um spin-off do Caesars que inclusive é um dos inquilinos do Game Ledger também mas no caso do REIT é 80%, 85% dos cassinos são do Caesars, são operados pelo Caesars isso porque foi um spin-off o Caesars estava bem endividado e aí retirou os imóveis do balanço criou o REIT com o contrato ali do NetLease foi quase um Sales Lease Back um spin-off barra Sales Lease Back enfim, o REIT começou muito concentrado está tentando diversificar hoje e tudo mais eles já são naturalmente mais diversificados isso tem um lado bom e um lado ruim o lado bom, claro, você tem um risco menor você tem mais operadores embora não sejam muitos, principalmente esses três a gente já vê lá mais detalhes sobre eles Pan Game, Boy Game e o Caesar em vários estados e tal só que no caso aqui a concentração em Las Vegas é uma concentração meio boa porque Las Vegas é meio que a cereja do bolo então é lá o local que mais chama atenção que tem maior volume de pessoas, maior rentabilidade você tem uma barreira de entrada violenta porque ali na Strip meio que é tudo mundo está lá e acabou não tem mais muito espaço para novos concorrentes então, assim, aqueles imóveis de Las Vegas tem muito valor então, assim, vantagens e desvantagens em relação ao Gaming Ledger você não está no melhor mercado de todos ou melhor, está, eles têm imóvel em Las Vegas é que ele é bem diversificado então você está pouco em Las Vegas por outro lado, você é mais seguro estar em vários estados em propriedades que representam menos da receita ah, que mais? então, lembrando a parte de hotelaria é importante o que mais? é o geograficamente mais diversificado de Gaming Assets Enterprise Value aí nos 15 está um pouquinho mais aí, bilhões de dólares Will de Bom a gente vai ver os contratos são bem rentáveis deles e os três principais clientes são esses três aqui a gente já vai ver em algum momento bom, eles têm um portfólio de qualidade isso, para mim, faz muita diferença nesse negócio porque, enfim, acaba que é muito em relação a essa qualidade do imóvel você ter imóveis mais ou menos numa indústria meio arriscada eu não gostaria tanto mas aqui das 50 propriedades tem 9 aqui 9 são líderes nos seus próprios mercados então, está aqui marcado no mapa onde estão essas 9 propriedades onde eles são o número 1 sempre o número 1 em Mississippi Wyoming, Colorado Kansas City e tudo mais além disso, eles têm cassino em Las Vegas também então, é um portfólio, sim, de qualidade apesar de não estar tão focado em Vegas e isso, para mim, faz muita diferença porque garante que aquele imóvel vai ter muito valor mesmo que aconteça alguma coisa com o operador grave você ainda tem um imóvel bom um cassino grande a gente já vai ver aqui eles falando que os estados dependem muito dessa receita dos cassinos então, ninguém vai querer ver aquilo lá fechado vai se trabalhar para achar alguém para tocar um cassino lá qualidade enfim, vamos lá aqui sim tem todas as propriedades nesse slide anterior são só os de estados aqui são todas as propriedades aí a gente vê em Las Vegas outros locais de Nevada e ao longo do interiorzão americano eu achava assim que cassino era mais coisa ou das cidades típicas Las Vegas Atlantic City Reno e tal e locais exóticos resorts mas tem cassino pra caramba no interiorzão aqui os redneck lá curtem um cassininho o Rio Mississipi um monte de cassino ao longo enfim aqui a característica fica bem clara bem diversificada muitas propriedades relativamente não é mais não é igual a um outro REIT qualquer porque você tem restrição das leis então não são todos os estados que permitem ter cassinos por isso que não está pelos Estados Unidos inteiros mas é relativamente bem diversificado nenhuma propriedade representa mais que 6% da receita isso define diversificação e a gente vê os principais inquilinos para quem eles alugam os imóveis e quem toca os cassinos não é aqueles três que a gente viu mas o Bailey o Bailey tem em Vegas se não me engano então é o Penn National Gaming que é um operador regional não regional de pequeno mas assim do interiorzão lá então é um operador grande é o maior ah não o Caesars é um pouco maior ainda mas aí tem esse Boyd Gaming e o Caesars que eu acho que a maior parte de vocês deve conhecer a marca é super famoso e tudo mais enfim os estão destacando a qualidade dos operadores claro são bons operadores mas enfim tem que ficar de olho na indústria como um todo esse ano que passou foi bem difícil muitas restrições continuam restrições então eles acabaram sofrendo bastante não é não são empresas com pouca dívida pelo contrário mas enfim eu acho que tem condição de recuperar são dos principais players do setor e tem que ficar de olho nessa questão aí ver se os hábitos vão mudar com essa digitalização eu acho que não vai acabar impactando muito vai aparecer os jogos online são uma tendência estão crescendo mas não vão substituir esses cassinos físicos e aqui é importante ter portfólio de qualidade com certeza se tiver uma pressão assim de o pessoal tá trocando ir na maquininha caça níquel pra ficar no computador esse tipo de cassino tem outra receita não é só aquela pessoa que vai lá só pra jogar pelo vício vai lá pra ter uma experiência como eu falei mas enfim em relação aos contratos eu comentei que eles são um net lease com prazo longo e um pouquinho mais eles tem uma característica de master lease eu já falei em algum vídeo que eu não vou lembrar qual agora que é onde você dá a carta branca lá pro cara que tá alugando de você fazer o que quiser fazer obra sublocar e tal então é um formato desse master lease só que ele é bem amarradinho então tem várias cláusulas aqui que eles explicam pra ser o mais seguro possível pro REIT então eles taxa de ocupação é 100% super tranquilo eles tem cláusulas que se algum dos operadores quiser sublocar e tal tem que garantir lá a licença então pra não ter nada de errado muito amarradinho os contratos dá pra ver período de vacância aqui mais enfim os delay os prazos eles tem muito colateral ou seja o CISER que tem várias propriedades uma é meio que garantia da outra então se der problema num lugar tem um monte de colateral tem um monte de garantia tem cláusulas em relação a queda de faturamento estão bem amarradinho nos contratos isso dá muita segurança mesmo que seja um setor sei lá meio turbulento embora ele economicamente seja bem estável ao longo do tempo mas enfim você pode alegar que as empresas são endividadas que depende de regulação do governo mas pelo menos você está com o lado mais seguro do negócio enfim aqui tem lá os principais clientes número de propriedades então esse pan game é o que mais tem onde está mais status essa é aquela cláusula que eu falei eles tem uma cláusula de assim se a receita dos cassinos cair a um ponto que não dê para pagar o aluguel eles conseguem acionar alguns mecanismos para garantir o retorno do REIT então é bem sólido a parte operacional enfim aqui eles falam um pouco da indústria de games gaming em inglês não é games mas de jogos falando que os governos locais tem um interesse é um setor muito regulado então é difícil você conseguir essas licenças para abrir novas unidades os locais geralmente são restritos e por outro lado os estados gostam muito dessa atividade porque ganham dinheiro as taxas são altíssimas tem aqui de tudo desde os estados que aumentam mais essa atividade você vê nevada taxas mais baixas nevada saldo da cota até locais que o imposto é altíssimo Nova York Rhode Island Maryland na costa leste o pessoal cobra caro pelo cassininho enfim aquilo que eu falei o estado gosta muito a receita é grana então no eventual problema vamos supor que um inquilino passe por muita dificuldade o próprio estado vai ter interesse que essa atividade continua que se substitua enfim coisas do tipo então é um setor meio que a regulação é pesada tem gente que não gosta mas por outro lado é uma baita barreira de entrada barreira de entrada gigante que mais aqui a gente vê a durabilidade do mercado de jogos que eu falei bastante lá no no vídeo do Vite ele tende a não sofrer tanto na crise que é uma comparação com a crise de lá de 2008 2009 Las Vegas sofreu um pouco mais mas o mercado regional aquele do interior sofreu muito um pouco ou quase nada enfim mostrando que essa diversificação deles também ajuda na hora da crise já que Vegas tende a sentir mais com a questão das viagens dos eventos e faz bastante sentido mesmo isso eu vejo eles talvez aqui o Gaming Ledger não tão exposto a uma qualidade de ativo mais uma operação mais menos arriscada vamos dizer assim mas em relação ao Covid não tem muito o que fazer eles tiveram alguns pontos pontuais pontos pontuais é bom mas enfim eles pegaram um ativo para eles ou seja era um cassino lá que o operador tinha uma certa dificuldade eles chegaram no acordo e a empresa comprou recomprou o imóvel e teve um outro que eles tiveram que dar um uma um waving eles deram um período de carência eu nunca lembro da palavra carência mas fora isso receberam 100% do aluguel então foi um impacto bem pequeno da pandemia no financeiro deles claro que é ruim para a indústria mas quanto a isso tudo tranquilo segue liquidez eles tem uma dívida de uns 5 vezes do EBIT daqui é meio que padrão REACH está super tranquilo em relação a pandemia claro quanto mais rápido voltar e a indústria voltar ter a FVC é melhor para eles que aparecem novas oportunidades de crescer de investir de novos imóveis mas enfim se defende muito bem numa crise então esse Tropicana aqui que eles pegaram tem até um slide aqui então você vê uma região aí provavelmente devem ser outros cassinos também e próxima estádio arenas então teve um imóvel que eles adquiriram de volta que o operador estava com certa dificuldade enfim um cap rate de 10% que é muito bom a gente viu nos imóveis residenciais os caras investindo cap rates de 4% de 5% e aqui eles tem 10% então esse é o grande benefício se o ônus é você está em uma indústria regulada que de repente pode vir um negócio e mudar tudo o bônus é que os contratos são muito rentáveis é difícil achar negócios que dão cap rate acima de 10% lá nos Estados Unidos tirando cannabis cannabis está dando 12%, 13%, 14%, 15% enfim mas fora cannabis esse tipo de cap rate é muito difícil de achar então essa é a grande vantagem deles no fundo para mim toda essa questão dos jogos e tal mas no final das contas os contratos são muito bons é um cap rate excelente para o mercado americano muito forte então é isso na pior das hipóteses o que eles vão lá pegam o imóvel de volta claro que se todo mundo for devolver de uma vez a empresa não vai conseguir mas um ou outro se administra não é um prejuízo grande não o que mais? em relação ao balanço dívida não tem vencimento de dívida em 2021 nem em 2022 só de 2023 para frente dívida deles é padrão do mercado 5 vezes EBIT tranquilo tem um rating bom também não é o melhor também não é o pior bem tranquilo o custo da dívida vai da metade para mais alto 4% meio alto para ativo nos Estados Unidos mas está bom você viu com um cap rate de 10 não tem problema se tomar dívida 4 tem um spread muito bom ainda então toda dívida deles não é atrelada aos imóveis não é hipoteca nada disso que é excelente tem liquidez tem linha de crédito para sacar se precisar então em relação a solidez preocupação nenhuma receber inclusive os caras receberam todo o aluguel então super tranquilo mais track record transition success aqui as últimas transações que eles compraram que eles adquiriram e os retornos os cap rates principalmente você vê que fica uma média também atrás de mim aqui quase 9 8 a 9 que é bem bom o mercado americano são taxas boas então esse é uma grande vantagem é um business que dá retorno o risco não é nada muito diferente do mercado se tem um imóvel se precisar dá para se virar e você ganha uma remuneração alta em cima é a grande vantagem aqui tem alguns exemplos de aquisições Tropicana Verdown são cap rates de 8 contratos bem longos 35 anos então super tranquilo essas cláusulas lá de cobertura também de boa excelente esse é o mesmo Tropicana Evansville essa aqui é uma introdução e aí ele fala de cada um tem lá hotel mais mesa de jogos slots é a maquininha caça níquel é o padrão está ali 8.2% de cap rate cap rate para quem eu estou falando desde o começo da apresentação mas é o aluguel dividido pelo quanto a empresa pagou ou seja é tipo um price earnings do teu investimento a empresa foi lá pagou 340 milhões nesse cassino e o aluguel está na casa de 28 milhões anual isso aqui é anual 8% o que mais Dover Downs cassino isso aqui é em Dover Dover é eu acho que é em New Jersey já na costa leste mesma coisa um cap rate de 8 bem de boa também Master Lease em Delaware não lembrava onde era mas era costa leste Delaware terra do presidente Biden enfim mais uns agreements aqui eles fizeram um aditivo com o Caesars trocaram umas propriedades então parece que eles estão ativos mesmo num cenário meio ruim mas eles aproveitam para fechar negócios bons interessante falando sobre a gestão e uns highlights ESG enfim e é isso a grande verdade é que tanto ele como o Vite não tem muito o que falar é bem simples você tem lá os cassinos os contratos são de longo prazo cheio de cláusulas segurança e enfim se não acontecer algo de muito grave com uma indústria como um todo vão ficar coletando esse coletando esse resultado anos a fio os imóveis tendem a ter uma valorização boa no longo prazo principalmente são de qualidade consegue pagar um mil de bom 6% porque ele gera bastante caixa enfim dívida padrão então é uma opção bem legal de você diversificar um pouco a carteira ter estar exposto a um setor diferente eu sempre falo realmente os alunos do curso ah mas eu vou ter 50% em REITs eu estou muito exposto ao setor imobiliário isso aqui não é um ativo de setor imobiliário você está exposto a esse mercado de cassinos de jogos de turismo enfim não imobiliário puro então não é porque você tem um REIT que você está com uma exposição ao mercado imobiliário em si esse é um exemplo que você está exposto a um setor da economia a única diferença é que via imóveis via o aluguel de imóveis mas se esse setor continuar crescendo novas oportunidades os inquilinos crescendo vai ter novos imóveis novas opções para os REITs então eu acho que é uma boa opção para diversificar tem um certo risco um pouco a mais pelo fato de ser um mercado regulado os inquilinos são meio endividados enfim mas a parte de operação dos imóveis eu acho bem sólida eu gosto bastante do VIT e gostei bastante do Gaming Ledger também ok pessoal então era isso aí por hoje é só um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos valeu